Parabéns meu padre, incenso pela sua vocação, 150 anos de sua ordenação. Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. É o que peço a Deus para a vida de cada um de vocês. Alegro-me pelo convite feito pelo meu querido amigo Dom Gilberto de Oliveira, especial amigo, para participar deste importante momento de formação, partilha e oração realizado em contexto tão bonito. As celebrações dos 150 anos da ordenação sacerdotal de Padre Cícero. Nosso amado Padre Cícero dedicou a sua vida ao Evangelho de modo muito bonito e singular, servindo incansavelmente ao povo de Deus, aos pobres, dedicando a este especial atenção, homens e mulheres que viviam as dores da fome, da miséria e da seca, que tanto castigavam o sertão. Padre Cícero, com a sua vida, com o seu ministério sacerdotal, ensina-nos a ser o que hoje nos pede o Papa Francisco, uma igreja em saída. Esse pedido do amado Padre Francisco é, na verdade, uma convocação para sempre e cada vez mais retomarmos um dos fundamentos da fé cristã. Os discípulos e discípulas de Jesus devem ser missionários. Ser igreja em saída é, pois, assumir com coragem e compromisso de ir anunciar o Evangelho a cada pessoa, de ser missionário, conforme nos orienta o Mestre Jesus. Anunciar a fé cristã católica exige uma vida coerente com o jeito de ser de Jesus, refletido em cada pessoa que trilha o caminho da santidade. É exemplo do nosso amado Padre Cícero. Uma vida de oração que não pode ser fechada, limitada aos templos, mas que se converte em gestos de amor ao próximo em cada lugar, na família, no trabalho, na comunidade, nas ruas, nas ações solidárias, no exercício da cidadania. Entre as muitas histórias de Padre Cícero está o relato de um sonho que marcou profundamente o seu ministério. Nesse sonho, Padre Cícero tinha ouvido de Jesus, Tu, Cícero, toma conta desse povo, em referência aos mais pobres do sertão. Cuidar desses pobres, dos que padecem com a fome, com a sede, com a seca, foi o modo que Padre Cícero encontrou para viver o Evangelho. Suas orações se converteram em atitudes cotidianas que promoveram a vida. Por isso, tantos ainda hoje celebram a sua memória e o seu legado, com fé na força de sua intercessão. E mesmo diante da pandemia que exige de todos o necessário distanciamento social, multidões peregrinam espiritualmente, cultivando a devoção e o respeito e grande reverência a Padre Cícero. A nossa igreja é peregrina, pois todos nós estamos a caminho do reino definitivo. Do Pai viemos e para Ele voltamos. Nesse percurso somos chamados à conversão. O exercício de peregrinar é mais forte quando vivido a partir desse entendimento. A busca pela conversão deve ser prioridade. Isso significa, meu irmão, minha irmã, encontrar novo sentido para a vida em tudo o que se faz, a partir das lições de Jesus exemplarmente vividas pelo Padre Cícero. A vida dos que se notabilizam na vivência de uma fé autêntica inspira conversões, faz crescer no coração o gesto, gesto de caridade, de amor e de compromisso, gosto e coragem para seguir firme na missão de anunciar Jesus em cada palavra, e em cada gesto, em cada compromisso. Quando levamos para o nosso cotidiano o Evangelho, somos igreja missionária em saída, conforme orienta o nosso amado Papa Francisco. Evangelizamos até com o silêncio, sem dizer palavras, apenas com o nosso jeito de ser. Padre Cícero evangelizava em tudo o que fazia, é discípulo que inspira conversões. Mesmo depois de partir para o encontro com Deus, continua a anunciar Jesus, congregando pessoas e especialmente ensinando que a vida ganha sentido quando a revertemos no serviço ao próximo, que é irmão, que é irmã. A consolidação de uma fraternidade e amizade social deve ser buscada diariamente no horizonte da recente carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. Isso significa cultivar proximidade com cada pessoa, reconhecendo-a um semelhante, rejeitando qualquer discriminação, respeitando as diferenças. Todos possam, cada vez mais, amadurecer na vivência da fé cristã católica, inspirando-se no exemplo missionário e caritativo do Padre Cícero. Em cada peregrinação, no silêncio e nas preces, suplicar a Deus por inspiração para sempre amar e servir, encontrando forças para superar as muitas adversidades que fazem parte do caminho. Na alegria pela oportunidade de partilhar esta rápida e simples reflexão, agradeço a Dom Gilberto, nosso bispo da amada Diocese do Crato, pelo convite, pela amizade e pela comunhão. Suplico a Deus que continue a abençoar o seu ministério. Conte sempre com a minha amizade e as minhas preces. Ouvido pela mesma fé que inspirou o Padre Cícero, eu peço que Maria Santíssima interceda pela vida de todos. E Jesus Cristo, Rei do Universo, a todos, muito abençoe. Parabéns, meu Padre Cícero, pela sua vocação, 150 anos de sua ordenação.